Coloca aí a música que gosta no volume máximo e faz silêncio encosta O credor é seu cuido, fica do meu lado, sempre acondicionado Era uma vez o coração gelado, toma um gole de vida e recarrega a bateria Menos o celular, que aqui cê não precisa, sentindo só a brisa respirar Eu já me cansei de amores de quinta, que acabam na segunda-feira Se é pra amar que seja a semana inteira, de sexta a sexta, menos a escura e mais a esteira Eu já me cansei de amores de quinta, que acabam na segunda-feira Beijo no rosselinho preliminar, da pausa e continua quando a música acabar Beijo no rosselinho preliminar, da pausa e continua